Pessoal, vamos falar sobre o caso STF Alando Santos. Está circulando um boato de que querem cancelar as ordens de prisão contra ele. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por um estatista anônimo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a notícia agora é que alguns colegas do Alexandre de Moraes, então repara que aqui a notícia toda está em um tom de disse-me-disse, então não dá para ter muita certeza se isso daqui é verdadeiro ou é intenção de alguém. Enfim, alguns colegas de Alexandre de Moraes querem que ele desista de tentar prender o jornalista Alando Santos sem o ímpeto da Interpol, dizem que a ordem virou tiro na água para o ministro e a corte. E de fato, a ordem do Alexandre de Moraes de prisão do Alando Santos mostrou o quão descolado da realidade está o STF. Qualquer aluno de direito de primeiro semestre sabe que foi um absurdo, que esse processo do STF, inquérito das fake news, inquérito dos atos antidemocráticos, isso é uma coisa inconstitucional por definição, isso é um absurdo. Uma teratologia jurídica completa. Não tem nenhuma lógica esses processos e evidentemente que isso está sendo visto como perseguição a pessoas, perseguição a opinião. Está mais do que claro isso para qualquer pessoa que enxerga isso daí. Só que aqui no Brasil fica aquela discussão, né? Quem é que decide se uma coisa é inconstitucional ou não é o próprio STF. Então o próprio STF diz que é constitucional, uma coisa que claramente não é constitucional. Qualquer aluno de direito vê isso. Para o público em geral, você fica naquela divisão política, né? O pessoal que apoia o PT, que apoia a esquerda, acha que realmente não é inconstitucional. Tem que prender esses blogueiros bolsonaristas que o pessoal chama o Alain dos Santos e tantos outros por aí. É um absurdo esse tipo de coisa. E do outro lado o pessoal está vendo que está errado. O que aconteceu com essa ordem do Alexandre de Moraes? Ele simplesmente errou por excesso. Ele estava tão confiante na bolha dele que esse inquérito das fake news é alguma coisa importante, coisa e tal. Devem ter convencido ele. Ah não, vai em frente, vai lá porque o Biden é de esquerda, vai querer prender o cara. Ele também está preocupado com fake news, vai querer prender o cara, não sei o que lá. Só que eles não perceberam o quão descolados da realidade eles estão nessa bolha deles de achar que essas medidas são razoáveis. Não adianta, o STF pode dizer 200 mil vezes que esses inquéritos são constitucionais, estão dentro do levido processo ilegal, porque não estão, não tem lógica nenhuma, são iguaizinhos aos processos do doicode. Era exatamente o que se fazia na época da ditadura. Abria-se um inquérito com causas aleatórias e fica punindo as pessoas por medidas provisórias, por medidas cautelares. Mas é um absurdo esse tipo de coisa, nunca se chega a uma denúncia, nunca se inicia um processo formal para dar direito a outra parte de fazer a defesa, de fazer a ampla defesa, o contraditório, coisa e tal. Nunca se chega nesse nível, porque sabe que se chegar nesse nível não tem nada concreto para acusar a pessoa ali. E fica se punindo as pessoas com medidas cautelares. Um absurdo completo, isso é coisa de ditador de terceiro mundo. Muito triste ver isso acontecendo no Brasil, né? E principalmente vindo do STF, que é quem em tese deveria fazer a proteção da Constituição. Então, ou seja, o fato da Interpol e do governo americano, porque não foi só a Interpol não, o governo americano também barrou isso daí. Falou que não vai prender o cara, porque tá na cara, é uma coisa muito óbvia. Qual que é o crime que ele cometeu? Ah não, que ele gerou fake news. Que fake news? Ah não, tá lá no inquérito secreto que ninguém sabe. Pô, que história é essa, gente? Que loucura é essa? Estão prendendo o cara por opinião. É lógico que isso chegou lá fora. O pessoal que não tá imerso nessa bolha da esquerda brasileira, que tá lá o pessoal do STF, que tá o pessoal da mídia também. Essa minúscula bolha brasileira, porque não estão nem os brasileiros nessa bolha, tirando aí o pessoal que é radical de esquerda. O pessoal que não tá nessa bolhazinha olhou pro negócio e falou, não, é claro que isso é um absurdo, isso aqui é perseguição política. Evidente que não vão fazer essa prisão, não tem lógica nenhuma isso. E aí ficou agora o Alexandre de Moraes com cara de tacho. Por quê? Ficou carimbado naquela testa enorme dele que vai até a nuca. Olha só, eu sou um ditador de merda que tô mandando prender pessoas por opinião. Tá carimbado naquilo ali. Todo mundo que olha pra cara dele vê o tamanho do carimbo que foi colocado pela Interpol naquela careca enorme dele. Então, no final das contas, o pessoal do STF tá falando, olha só, tá pegando mal pra gente, pô. Volta atrás aí, cancela esse troço, porque já tá muito feio isso e vai ficar cada vez mais feio. Porque todo mundo vai lembrar desse tipo de coisa na época da eleição. Vai falar, olha só, tá vendo aqui? Olha só, claramente a perseguição política. O juízo lá da Organização dos Estados Americanos, da OEA, e também a Interpol e também o governo americano, todos eles olharam pra esse processo e falaram, é, é um absurdo esse processo, não tem lógica nenhuma. E qualquer estudante de direito aqui no Brasil chega mesmo à conclusão. Não precisa nem ter concluído o curso de direito pra ver que não tem lógica a esse tipo de processo. Não existe crime. É muito engraçado, né, o pessoal falando, não, porque nos Estados Unidos não tem crime de opinião. Nem no Brasil também, não tem aqui. Então, como é que ele tá tendo uma ordem de prisão contra ele por uma coisa que não é crime? Não existe crime de fake news no Brasil. Não existe isso. Foi um negócio que inventaram como crime, né, em tese até tem uma lei sendo passada no Congresso que, em tese, um dia pode chegar a virar crime no Brasil. Eu espero que, sinceramente, que não passe, porque é um absurdo aquele projeto, mas aí sim seria um crime. Hoje em dia nem isso. Não tem esse negócio, né? Não é só nos Estados Unidos que não tem, não. Aqui também não tem. O que torna a coisa toda ainda mais absurda, né? Vamos ver. Eu acho que não tem como eles voltarem atrás sem ficar feio, então eu acho que o Alexandre de Moraes não vai voltar atrás. Mas, de qualquer forma, eu não tenho dúvida que ele tá sendo pressionado a isso, porque realmente ele deu um passo maior que as pernas nisso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.